Pra você que não tá ligado aí, eu viajei por mais de uma semana e com isso aí eu fiquei muito tempo sem jogar Block Street, sem jogar jogo nenhum do Roblox E eu desacostumei totalmente a fazer tudo, IPVP, matar bosses, caçar cia ou qualquer coisa assim Bom, se você quer ver aí qual foi a minha reação, já não esquece de assistir até o final, dá aquele seu like, se inscreve e vamos pro vídeo Save família mano, depois de mais de uma semana sem eu tá jogando jogo nenhum aí galera do Roblox Se mais de uma semana sem tá jogando Block Street cara, eu voltei Pra quem não sabe aí velho, quem não me acompanha no Instagram, lembrando aí, vai tá aparecendo na tela e tá na descrição mano Eu tava viajando galera, sim mano, eu fui visitar meu primo gente e fiquei uma semaninha fora aí mano, sem gravar, sem nada Eu tinha adiantado todos os vídeos e mandei pro editor e ele foi postando enquanto eu tava curtindo minhas fériazinhas aí galera Mas bom galera, as férias foi meio que merecida cara, porque pra quem conhece o canal aí há muito tempo sabe que eu tô há mais de um ano e pouco aí Postando de um vídeo, dois, três vídeos por dia galera, então né, as férias foi bem, bem, bem aceita galera E bom galera, como eu tô uma semana sem jogar aí cara, eu tava até perdido, eu não sabia nem, eu não sei nem gravar mais vídeo galera É sério, eu fiquei um tempo passo aí tentando pensar no que fazer e bom, eu não pensei, é tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui De uma semana sem jogar né, e eu quero ver qual, eu não sei, eu não consigo pular, vai, que isso, eu não tô conseguindo pular Tá galera, mas esse é o negócio gente, hoje eu vou matar a saudade do Brock Sweet, vamos fazer boss, vamos ir pvp, vamos perder uns balt galera Porque meu balt tá intacto mano, no 10.2, tenho certeza se eu perder o pvp, eu desço pra 9.9 Caraca, meu rosto ainda tá mudado galera, olha só, olha tá o rosto do Katakuri aqui mano, que isso Mas vamos lá galera, e bom, se vocês escutarem minha voz um pouquinho diferente, é que eu tô meio gripado né, meio gripado Mas vamos aí velho, eu não sei nem mais como é que se joga esse negócio aqui gente, eu tô no servidor público mesmo aí, como vocês podem ver né Eu achei uma galera da hora aqui, eu sabia que ia ser, ia ser bom gravar aqui Eu acho né, se eles não ficarem aí perturbando a gente, é legal Deixa eu arrumar um kit aqui pra gente pvp Falar a verdade, eu acho que esse negócio aqui que a gente tá, já tá bom galera, só precisa aqui pegar uma, uma fruta decente né A Dark, ou a Rubble galera, tudo faz, eu vou pegar a Dark aqui Ó, a galera tá aí, a gente tá no dando de fruta aqui né Já começou errado o Kodak, pelo amor do céu Bom galera, como eu não sou besta em nada aí né, se eu ia jogar há muito tempo cara, eu pedi um pessoal aqui, uma arena Ih rapaz, já iniciaram o pvp sem eu ali ó, vamos entrar aqui Pera, calmo, calmo, não tem arena livre cara, que que é isso, deixa eu entrar aqui Pronto ó, tô na arena aqui galera, vamos tentar arranjar um pvp com alguém aí ó Nossa, os caras todos se matam Gente, que isso gente, ó lá, não dá nem pra iniciar o pvp Tá bom, conseguimos um pvp aqui contra o Karia galera, eu não faço ideia de quem seja E bom, já vou lembrando pra vocês, vocês sabem que eu já não era o melhor jogador de Brox Fritz do mundo né galera Mano, o que é o cara que a gente tá enfrentando? Eu tô indeciso agora, o que é? Eu não faço ideia, é esse verdinho aqui? Não faço, não sei Tá galera, perguntei ali pro Karia, o cara do Zap ali, o Raposo cara Tô até desacostumado com a visão galera, tô até, tá até lento aqui as coisas mano Nossa senhora do céu velho, vamos lá, vamos jogar galera Puxou, puxou, opa, opa, opa Ai, errei, errei o push galera, errei o push Tá, vamos tentar, mano, como é que joga Brox Fritz galera, eu não lembro mais nada véi, cê é louco Tá bom Calma gente, a gente vai fazer um PVP e depois vamos partir pra uns boss aí com a galera Tentar uns ripindo, nossa, spawnou até fruta cara, tô com sorte hoje hein Ó, acertamos ele aqui galera, vamos ver se a gente consegue Não, não consigo velho Jogou, jogou, ô, acertei Jogou o cara tudo pra trás ali mano, tudo torto véi Qual foi, entendi, não entendi foi nada gente, cê é louco Ih, puxamos ele, ah não, errei Puxei ele galera, ó só, puxamos ele, tá, ele voou, ele voou muito longe galera E ele também me acertou quase do rifo ali, tem um pessoal tentando escrever Mas né, fica, fica impossível de ler nessa situação da gente aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, ah, que mentira, olha só onde ele ficou no ataque mano, cagado Tá, eu tô tentando dar uns cliques nele aqui galera, mas eu tô, eu tô muito ruim de mira, cê é louco véi Nunca, nunca me vi tão mal de mira quanto eu tô agora Tá, eu acertei ele antes dele, opa, opa, opa Tá, beleza, 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 vamos lá Opa, acertei ele galera, vambora pra cima dele Ai, eu errei o ataque mano, eu usei o ataque errado Mas tudo bem, tudo bem, mano, faz parte galera, faz parte errar tudo Ah, ele me acertou galera, será, será que agora que a gente vai de valor? Ih, não foi não galera, não foi não, que negócio que tá, tá meio difícil aqui jogar nesse lugar que a gente tá Tô acertando aqui véi, será que eu não vou matar ele? Eu queria, eu queria matar uns bosses véi também, eu queria ir pra cima de bosses Ih, acertamos galera, eu tô sem, eu tô sem o, a arma Ih, eu tava com a arma cara, como é que eu não vi que eu tava com o ataque da arma? Ih, bobão, agora a gente mata galera, não é possível, toma Foi galera, ganhamos mano, GG véi, GG Tá galera, ó, eu falei pro pessoal ali pra gente unir pra Indra, mano Enquanto isso aqui eu vou, vou pegar essa fruta aqui galera Demos sorte aqui de entrar num servidor que tem fruta né gente, vamos matar ela aqui fi Aqui galera, cadê, cadê, que fruta é essa? Ah, um aquilo véi, eu queria que fosse uma Drago mano Boas vindas aí véi, da viagem Olha só, fruta aquilo mano, sai daqui Ah galera, pra relembrar aqui um pouquinho mais aqui das coisas que a gente mais fazia aqui véi Dos últimos dias que eu tava jogando, parece que faz um ano né, que eu joguei o Brocksuit Mas não galera, que é uma semana sem jogar pra que gravava isso aqui praticamente todo dia gente É demais cara Seguinte, vamos atrás de Cia galera, de Cia mano Vocês sabem aí que Cia, Cia é uma coisa boa aqui Eu sei que eu tô muito podre de rir com muito dinheiro cara Mas né, faz parte galera, faz parte, vamos lá A galera ainda tá eufórica aqui galera, querendo entrar no meu barco e tudo mais aí mano Falando de experiência com o YouTube, sei lá mano, tá meio suso isso aí hein Mas calma, eu tô atrás de Cia aqui galera, vamos atrás de Cia aí, tentar spawnar um Cias louco aí véi Porque eu quero farmar mano, vou descer soco Ai, se bem que eu não tô com status de fruta né, verdade Tomara que ninguém bate a gente galera, é o perigo disso aqui mano Resentei os status do assaltante de vida e sabina que a gente tá véi, perigoso, perigoso Opa galera, ó que trembão aqui Fih, spawnamos, spawnamos aqui o Cia ó, vambora Eita, ah não, foi no cara lá, pensei que ele ia atacar a gente, mas não é a gente não Vambora, vambora galera, quero pegar meu dano aqui véi Então a gente tem que amassar o Cia, aproveitar que um pouquinho da nossa estamina E um pouquinho da nossa vida voltou né cara, então vamos lá Ih, já tá comendo a metade, nossa também a gente já deu 40 mil de dano só eu Imagina o resto do pessoal, e tem outro cara de magma ali ó Vamos lá Fih, vamos lá, pera aí, será que é coisa do cataculho agarra aqui? Ih, não, pelo menos esse ataque não hein, já vai morrer galera Ih, morreu, será que pega um cálicezinho? Rapaz do céu, spawnou até um barco aqui galera, mas nem é nosso aqui Eu só vou me intrometer no meio, tomara que tenham aceitado aí o nosso coisa de ali né Porque eu juro, eu não quero irritar ninguém hoje galera Tô na paz e amor galera, sem maldade aqui velho, paz e amor Ih, me irritaram cara, qual foi aí desse povo velho, não aceita ali Vou mandar de novo aqui ó, mandei ali pra geral Será que a gente pega fruta galera? Ih, eu acho que eu entrei, não, não, eu pensei que tinha entrado em combate com alguém Toma, não, não pega, ih Um outro negócio legal aqui de se fazer galera, que né Os Youtube normalmente fazem muito aí pra masterizar itens Essas coisas tudo assim, sabe É matar Big Mom velho E teve um cara ali, um grito que pediu ajuda na Big Mom Então provavelmente ele deve tá lá né galera Eu vou chegar lá meter na mão já Ih rapaz, ele é Marine velho Como é que esse cara é Marine e quer ajuda na Big Mom velho Qual foi? Ele deve tá bobo né Quem é que joga de Marine em pleno 2033 galera? Não é possível não mano, calma aí que eu vou Vou meter a mão aqui ó, toma, 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 toma É a mão de magma família, fazendo efeito ó Ih, não tô vendo a B, aí ela bateu em mim, sai, 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 sai Nossa senhora, a galera aí Ei, aceita a Ali Aceita a Ali, aceita a Ali Olha só quem resolveu aparecer no meu vídeo galera O Rei Pedro, o Rei do PVP 1, 2, 3 Que é o tal do V.A galera O V.A do nada brotou aqui gente Mas, mas beleza Caraca, jogaram a Big Mom lá do outro lado da parede Vê se pode um negócio desse Onde ela tá véi? Como é que tu veio parar aqui minha filha? Volta Ah, agora ela voltou e eu não tô lá Legal isso aí né Eu nem sei se eu vou pegar dano nessa Big Mom aqui galera Calmou, calmou Vem cá, vem cá, vem cá Acho que não vai contar dano pra mim Ih, contou Aí boa Ah, V.A do céu Meu parceiro, meu parceiro Isso, vem cá Aí galera, chamei o V.A pra cá Calma, V.A Uma semana sem jogar Entra aí nessa bomba aí de PVP Não, calmou Calmou que o cara vai entrar aí, V.A Vai lá, vai lá, V.A Entra aí, pisa aí Pisa aí Ih, o cara pisou aqui Aí, vai, vai, pisa, 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 V.A Pisa aí, pisa aí Já tô pisado Não, V.A Pera aí, é tu? Tá contando pra tu? Tá contando, tá contando Foi? Foi pra tu? Foi, foi, foi Ah, V.A do céu Uma semana sem jogar, V.A A única oportunidade que tu vai ter de ganhar de mim, hein Única Ah, quero ver É, a única, velho Você tem que lembrar Tem que lembrar Que eu sou o Pedro Rei do PVP Eu falei de, ó, galera O cara é o Pedro Rei do PVP Um, dois Não tem como ganhar disso aí Não tem como ganhar Não tem, né Não tem Mas a gente dá um jeito aqui Que é o Kodas uma semana sem jogar, velho E, ó, lembrando Eu vou flodar, hein Vou flodar, vou flodar Mas aí Não, não É que você é o Rei do PVP, velho Não pode Não pode Não pode brincar, né Não pode brincar, filho Ah, então não pode Não pode Tem que pegar logo o quê? É a fruta que dá mais dano, meu filho Ih, peraí Eu acho que a gente tá de ali, Pedro O Rei do PVP Ih, é mesmo, né Aê 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 Calma, galera Calma, que esse Esse Pedro tá fugindo Tá fugindo, hein, velho Tá fugindo, hein Ah, sei que tá fugindo, hein Ah, eita Eita Acertou Ah Ih, não tô vendo nada Então toma Então toma Não toma Não toma Nossa, senhora Tu tá o Rei do Koba agora, velho Tá o Rei do Koba Tá o Rei do PVP Foi o Nick, né Botou o Nick e ficou bom É isso Fiquei, fiquei, fiquei Nossa, senhora Vou trocar É tudo aqui, ó Vou trocar o meu Nick também Jorge, em rei da M4 Vai ser isso Eita Vou começar a jogar Fivire agora Nossa, senhora O cara tá Só a potência Então toma Então toma, velho Toma Mas aí Você tá perigoso, então, né Aqui, ó Fica no chão, não, velho Fica no chão, não Que é perigoso E a fruta Não dá pra brigar no ar, não Nossa, senhora Que dano foi esse, velho Nossa Nossa Tô com dois mil de vida, velho Calmou Calma aí Cadê a pausa? Cadê a pausa? Cadê a pausa técnica? Calma, calma 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 Mas você também Tá de magma Não, é verdade Tô de magma, né, velho Não tem como Não tem como ganhar assim, cara Você é louco Não, você tá com vontade Entendeu? Tô não, velho Tô não É que eu tô te dando a dor aqui, ó Só na mente No min 7 aqui, tá ligado? É, cara Não tem como ganhar E agora? Vou ter que fugir Nossa, senhora Eu vou morrer aqui, velho Cadê? Cadê? Fazia bom, velho Tá muito É só pra atirar em qualquer lado E ver se acerta Ah, então vou fazer o mesmo aqui, ó, velho Toma Atira pra tu em qualquer lado Toma aí, ó Atira pra qualquer lado E ver se acerta Errou, velho É, agora Tomou, tomou Agora peguei Nossa, senhora Tô ruim Peguei Que isso É o golando agora, hein É o novo idioma do animal 100.000k de lá Chega aqui pertinho, velho Só pra ver o negócio Vem cá Eu quero ver Então toma aqui, ó Então toma Então toma, velho Toma Vixe O cara não sai do ar Virou o super-homem Virou o super-homem Não sai Você não quer pisar? É, deu ruim Nossa, acertei Acertei antes de Me acertou na hora Toma, velho Toma Nossa, vou ter que correr Sai do chão Sai do ar, velho Corre nele Não apeguei? Não peguei, não Nossa, olha a bagunça aqui Tá bagunça O pessoal veio tudo em cima da gente, velho Toma E aí E agora, ó É que tu é famoso, velho Pedrinho, rei do PVP 1, 2, 3 Aí não tem como Não tem como Ixi Tá escapando, hein? Tô escapando Tô escapando Passei humilde Passei humilde Humilde Deixou, né? Deixou, deixou Passei humilde E ainda o ADM teve, né? Teve que dar Dá uma ajudinha Dá uma ajudinha ali Dá uns 20 mil de vida, né? 5 milhões de balanços e meio Mas Dá uns 20 mil de vida pra ela Essas coisas Mas foi parte O importante é que Todo mundo Fez conteúdo Vamos Ó, velho Desce aqui Vamos fazer as paz, velho Cadê? Cadê então? Tô bom Cansei de briga, velho Você tá bem, cara? Onde que você tá? Eu tô bem Uma semana sem jogar Brock Switch, velho Tô uma semana Isso Tô, tô É, vem cá rapidão, velho Calma, velho Toma Toma, velho Toma, velho Ih, o cara me esqueceu Toma Ah, esqueci, velho Esqueci que você é o rei do PVP Não tem como enganar Eu sou o rei do PVP Não, não Eu vou deixar você ganhar, velho Pela amizade Pela amizade Não, não Não vou deixar você ganhar Não, então beleza Obrigado Aí, ó Aí, não Humilde, galera Mas bom Humilde Uma semana sem jogar O velho aqui Finaliza o vídeo, velho Ah, muito obrigado Por vocês serem ajudantes A ajudar esse vídeo E é nóis, mano Kodas e manos galeras Tchau